O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Nick hoje. Bora lá, clã. Vamos depositar aqui na conta do inscrito. Cupom PROFIT 150 dólares vai virar 195. Por que vai virar 195? Porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus no depósito. Bora. 195 dólares e, porra, pelo que a gente está falando aqui, nada mais justo que a gente ir de sal alumínio mesmo. Ó, a luva fade está quase 400 dólares hoje. A sal alumínio é foda que é bem difícil pagar, mas se paga, porra... Ai, se paga a verdona, esquece. Saulo resetou todos os pontos. Sacanagem demais, porra, irmão. Puta. A gente... Quantos mil séculos você não entra na live, caralho? E desde o primeiro dia que nós liberamos a outra lojinha, né? A primeira lojinha. A gente já iniciou ela falando que quando esgotasse todos os itens da lojinha anterior, a gente ia resetar os pontos. Foi avisado constantemente. É porque... Eu vou te explicar o motivo, tá? Não tem como a lojinha ser sustentável se não tiver reset. Se eu não tivesse resetado os pontos, eu iria iniciar a nova lojinha e no mesmo dia já iria acabar todas as skins. E eu coloquei 50 mil reais em skins. Você acha que dá pra gente ficar fazendo uma parada dessa? Paga essa alumínia, caralho! Vem que a lojinha nova tá on, meus lindos! Fala! 9988. Caralho, 9988 já paga a Flip? Oxi! Que good é essa? A Flip não era... Não tinha que vir 3,9? Gostei! Até ontem tinha que vir 3,9 pra vir a Flip. Hoje 2,9 já paga. Goste! Tá reclamando? Não! Longe de mim, caralho! Se fosse ontem esse 998, pagaria provavelmente a luva fade de 190 dólares. Como a luva fade ficou mais cara, foi redistribuído aqui a parada. E porra, nessa redistribuição, me gusta! Um triple nine aqui já é certeza de pagar a Flip, luva de quase 400 dólares ou a M9. Porra, lindo! Mano, depositamos 150 dólares pra ele, estamos saindo com 380, isso é CS Cigonete, isso é cupom GROFIT. E ele que já tem um histórico de forras na Saulo Mini. Em algum momento aí, ele já ganhou a M9 Gama Doppler e trocou por uma Butterfly Tiger Tooth. Mano, nós ganhou pra ele, pô! Nós ganhou a M9 Gama Doppler pra ele, depositando na conta dele mês passado. Tô vendo no histórico de mensagem aqui, no mês 7, que ele vendeu essa faca e comprou o PC dele. Tem vídeo no canal, com certeza. Se procurar, eu acho. Caralho, que forras! Ó, mais um Profit na tela, toma! Que é isso, Saulo Mini? Você tá cuspindo Flip hoje? É Flip em dose dupla, my friend! Será que a cada Profit insano de inscrito, eu perco um fio de cabelo? É por isso que o negócio tá zerando pro meu lado. Mais uma? Ah, não. Só demorou pra aparecer aqui em cima mesmo. Mais uma! Que isso, Deninho? Irmão, Deninho abriu aqui, ganhou uma, ganhou outra! Ganhou duas! Pô, vou até gastar o resto do saldo tudo aqui, vai que paga. Saulo, eu tô amassando hoje! Chama, Deninho! Parabéns, irmão! GBS acabou de ganhar a luva aqui também, na Saulo Mini. Caralho, manos! Hoje é só Saulo Mini, irmão! Hoje os depósitos vão tudo na Saulo Mini, mas vai ganhar esse M9 pra alguém hoje, eu tenho fé! E aí, vendedor? Não vai chegar a Ursos do Inscrito, não? Ah, tranquilo! Dá pra gente ver como que ela vai vir. 380 doses, ela vem Minimalware. É, a gente deu mole, né? A gente podia ter pego outra coisa, né? Tá bom. Mara que dê a opção de troca aqui. Mas foda-se, é uma skin de 2.320 reais. 405 dólares. Um depósito de 150. Tá ruim? Parabéns, meu querido! Insano demais! Opa! Opa! Alpipop! Pagou mais uma. O Deninho. Deninho, o que você tá fazendo, irmão? Deninho, você tá chumbando o gringo, né? Fala a verdade. Ha! Não tem como. Saulo, eu quero a verdona! Ah! Verdona! Porra, eu não vou nem pegar salp porra nenhuma. Eu vou abrir mais 3. Eu tô no feeling. Ai, não vê não. Ah, tá bom pra caralho, mais frente. Parabéns, meu querido Ursus Tiger Tooth. Linda, maravilhosa. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 30% de bônus usando o cupom Profit, você participa de sorteio. Se a gente for colocar na ponta do lápis os sorteios, considerando os sorteios diários, sorteio mensal, sorteios especiais, durante esse mês serão mais de 250 mil reais em itens. Sorteados. 250 mil reais em itens. Só o mensal é 100 mil. Todo dia é mais ou menos 5 mil. Mais os especial, que o atual aberto é 16 mil, a estileta safira. Passa de 250 mil reais em sorteios esse mês aí. Exclusivo pra quem usa o cupom Profit aqui no CSGO.net. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus. Amo. Tchau. 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 Tchau, tchau.